Eu vou ser sincero, o mercado é fácil, para quem estuda, para quem estuda, para quem sabe o que faz, por isso que eles investem em muita gente boa, qualificada, porque muita gente chega com assim e fala assim, para entrar no banco aí, no BTG precisa ter QI, quem indica, não, não é não, precisa ter qualificação, e ninguém quer se qualificar. Eu sou a prova viva de que não. Entendeu? Precisa ter qualificação, se o cara se qualificar, o cara consegue.